Bom dia mais uma vez pessoal, beleza? É isso aí, aqui falando mais uma vez o esposo de Elane do lar de Elane Maia, certo? Então é isso aí pessoal, trazendo essa notícia bombástica pra vocês, ok? Beleza? Essa notícia ela vai dizer o seguinte, que é sobre a segunda parcela do auxílio emergencial. Já tem pessoas que estão desde ontem dormindo na fila na porta das caixas econômicas para poder receber esse dinheiro. Mas só que a notícia, quando saiu, a bomba estourou. Qual foi? Então tá aí pessoal, após ter anunciado o governo, diz agora que não pode antecipar a segunda parcela do auxílio de 600 reais, né? E a caixa, ela diz, caixa informou que pagaria a segunda parcela a partir desta quinta-feira 23. Segundo o Ministério, fatores legais e orçamentário impedem medidas, datas do pagamento que não foi informado. É isso aí pessoal, então mais uma vez, né? O Ministério da Cidadania divulgou uma nota nesta quarta-feira 22, na qual informou que o governo não poderá antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, ok? O pagamento da segunda parcela estava previsto para começar no dia 27, mas na última segunda, 20, a Caixa Econômica Federal organizou uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto para anunciar a antecipação para esta quinta-feira 23. Segundo o Ministério da Cidadania, no entanto, como muitas pessoas sequer recebem a primeira parcela, seria necessário a abertura de crédito suplementar para garantir a antecipação da segunda parcela, além do pagamento da primeira, né? Por fatores legais e orçamentários, pelo alto número de requerentes que ainda estão em análise, lembrando que ainda estão em análise, mais uma vez, pelos requerentes que ainda estão em análise, certo? Estamos impedindo legalmente de fazer a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial, informou o governo federal. Na nota, o Ministério da Cidadania não informa a data do pagamento da segunda parcela. De acordo com a pasta, foi pedido ao Ministério da Economia que faça a previsão para uma suplementação orçamentária, o Ministério Rápido, impossível. Conforme a Caixa, 31,3 milhões de brasileiros já receberam a primeira parcela do auxílio, o que somou 22 bilhões. É isso aí, pessoal. E eu estou trazendo mais uma vez aqui também a base de dados, beleza? De que? De que na segunda-feira, quando anunciou a antecipação, o presidente da Caixa, Pedro Grimarães, né? O presidente da Caixa, olha só, Pedro Grimarães disse que a medida seria possível para que a capacidade de pagamento supera o número de dados fornecidos pela empresa de tecnologia e informações da Previdência, que é chamada Data Prev, né? Responsável por checar as informações dadas pelo cidadão, certo? Na nota desta quarta-feira, o Ministério da Cidadania informou que a Data Prev processou até agora 32 milhões de cadastros e que ainda estão em avaliações mais 7 milhões, o que só deve ser concluído nesta sexta-feira, dia 24, o auxílio emergencial de R$ 600,00. É isso aí, pessoal. É como a gente viu, né? Na situação anterior, né? De que não vai sair a segunda parcela, né? E eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para todas as pessoas ainda que estão, e ainda não estão sabendo, tem pessoas moradestas que estão na porta da Caixa Econômica. Compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo, mande um joinha, beleza? E no final desse vídeo eu vou estar colocando mais um vídeo para vocês entenderem melhor ainda de o que eles estavam falando, de que as próprias autoridades recuaram na situação, entendeu? No final do vídeo eu vou estar colocando. Gente, agradeço muito, muito obrigado. Sou esposo de Elan e estou aqui no lar de Elan e Maia, tá? No meu cantinho doce pela manhã, com o nosso belo café da manhã, né? Beleza? Eu agradeço muito vocês pela força. Compartilhe esse vídeo. Dá uma força aí para o seu amigo, tá? Para que venham compartilhar esse vídeo, que venham dar um joinha, beleza? Ajuda a gente, que aí, ajudando a gente, eu vou também estar ajudando vocês, trazendo muito mais notícias, né? Do auxílio emergencial, notícias do dia a dia, do que está acontecendo no Brasil. Eu também tenho uma outra notícia bombástica, que vai bombar no outro vídeo, que vocês vão ficar de boca aberta. Agora, à tarde, eu vou estar mandando para vocês, beleza? Aguardem só, que o negócio vai ser pegado, beleza? E outra, eu agradeço muito a todos vocês, de maior carinho, entendeu? E o carinho também muito grande da minha esposa, por ela ter aberto as portas para mim, para esse cantinho grande, maravilhoso, aqui na casinha, né? E com esse café da manhã, muito obrigado mesmo, né? Elan, um abração, Elan, eu te amo muito, beleza? Você e meus filhos, um abraço, tá? E é isso aí, compartilha esse vídeo, pessoal, porque tem muitas pessoas ainda que não estão informadas, né? Para que possam se informar, para que venham sabendo o que está acontecendo na situação. E assim sucessivamente, beleza? E vou estar passando sempre para vocês, notícias do Brasil e do mundo afora, do que está acontecendo. E também pode ser o que vocês quiserem, de filmes e tal, de uma interação, para poder você chegar no final de semana com sua família, seu filho, se deitar na frente da televisão, pipoquinha, tudinho, beleza? Um filme bom, um filme evangélico, um filme de ação, e aí sucessivamente, né? Muito obrigado, agradeço muito e fiquem com Deus. E uma informação de agora à noite, o governo recuou, não vai mais antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 para trabalhadores informais. Esse pagamento começou sendo previsto para 27 de abril. Depois, disseram que ele começaria a ser feito nesta quinta-feira. Mas por volta das 9 horas da noite, o Ministério da Cidadania anunciou o recuo. A justificativa é que o número de inscritos superou a expectativa do governo e que muita gente ainda nem recebeu a primeira parcela, o que a gente até noticiou aqui no Jornal da Globo. A antecipação tinha sido anunciada na segunda-feira, num evento no Palácio do Planalto. Agora, o cronograma de pagamento da segunda parcela será divulgado apenas em maio.